Quero falar de uma coisa Adivinha onde ela anda Deve estar dentro do peito Ou caminha pelo ar Pode estar aqui do lado Bem mais perto que pensamos A folha da juventude É o nome certo Desse amor Já abordaram seus momentos Desviaram seu destino Seu sorriso divino Quantas vezes se escondeu Mas renova-se a esperança Nova aurora a cada dia E há que se cuidar do bloco Oh, oh, oh